Madrugada, quando ele acordou, percebeu que a casa estava sem água. Logo viu a desagradável surpresa. E quando a gente foi ligar a torneira para usar, estava faltando água. Aí eu vim aqui no registro, aqui fora, para ver se estava fechado. Aí o vizinho já estava ali fora e me avisou. Ele viu primeiro que tinha roubado o hidrômetro. O furto não foi só na casa do João. Outros moradores do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, também tiveram os aparelhos que medem o consumo de água levados embora. Eles já fizeram o boletim de ocorrência, agora aguardam a instalação de novos equipamentos. Cheguei lá para fazer o BO, e aí tinha muitas pessoas para fazer a mesma coisa. Aí ela perguntou, levaram seu hidrômetro também? Eu falei sim, então fica aqui na filha que nós estamos também aguardando. O hidrômetro é alvo dos assaltos por causa do cobre. O equipamento tem até 60% do material em sua composição. E os aparelhos quase sempre ficam em locais visíveis, que é para facilitar a leitura. Mas acabam facilitando para os assaltantes. Só não levaram mais aparelhos na rua por causa da neguinha. Ela deu um susto nos ladrões. Já roubaram a casa do seu Teonílio duas vezes. Levaram televisão, roupas e eletrodomésticos. Mas furto de hidrômetro é a primeira vez que ele vê. As outras coisas a gente sabe que rouba mesmo. Agora hidrômetro, para mim, eu achava que nunca acontecia, porque eu achava que a serventia do hidrômetro era só para sair onde é que ele está. Tirou daí, para mim, ele não vale mais nada. Os caras tinham coragem de roubar, então agora ficou difícil para a gente. Teve até morador que precisou improvisar. O Seu Domingos colocou uma grade para proteger o aparelho. Agora não leva mais não, Deus quiser. Só que vem uma marreta, uma talhadeira para levar, quebra. Mas do contrário, não tem jeito não. Não, não tem jeito não.